Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Afinal, hoje é dia de Libertadores, hoje é dia de Furacão. Atlético entra em campo pela terceira rodada da primeira fase, né? Dessa fase de grupos enfrentando o adversário mais forte do grupo. Pelo menos é o que parece antes desse confronto direto que a equipe do Libertar, os paraguaios do Libertar. Já tem vários atleticanos em solo paraguaio fazendo a festa ali, tomando a cerveja. Mandar um abraço para os amigos da Cap 20, a Taquetal, Rafa, enfim, muita gente que já está lá em Assunção para ver o jogo. O Atlético pode assumir o primeiro lugar do grupo e acho que uma vitória fora de casa contra esse time que é o principal rival ali, pensando nessa classificação, é muito importante pensando realmente nesse primeiro lugar, sabe? O Atlético não pode abrir mão desse primeiro lugar. É o que eu estou batendo na tecla desde o começo da Libertadores, assim, velho. Se o Atlético quiser chegar mais longe na competição, precisa ganhar esse grupo, ser o líder desse grupo. Você que foi o líder da Sul-Americana na temporada passada, teve um tropecinho ali contra o Melgar, mas depois reagiu, depois as coisas começaram a acontecer. Vamos torcer para ser de maneira bem parecida dessa temporada. Tropecinho contra o Caracas e depois vem a sequência de vitórias. Vou pedir para vocês deixarem o like, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, e vou pedir também para vocês compartilharem o vídeo, comentarem no vídeo, que é sempre muito importante e ajuda o nosso engajamento, né? E, obviamente, mandar um salve para os nossos patrocinadores. KTO, estamos juntos. Hoje é dia de apostar lá na KTO, minha rapaziada. Hoje é dia de apostar na KTO. Evolução Piso, estamos juntos. Mas quem? United Gym, obviamente, é a melhor academia de Curitiba que fica no bairro de Água Verde, aí pertinho para você fazer uma luta, fazer seu exercício físico. Show de bola? Então vamos para o quadro que vocês já estão cansados de saber, 10 verdades sobre libertar e Atlético. Começando com a verdade número 1, que é o cara do momento, né? Falar do principal personagem dessa recuperação do Atlético na temporada. Verdade número 1 sobre Fábio Carilli. Fábio Carilli vai mudar a visão do Atlético em relação aos treinadores. Porque é um assunto até um pouco polêmico, assim, para começar. Eu sempre gosto de botar os temas mais polêmicos no primeiro e no décimo. Para começar de maneira forte e terminar de maneira forte. Então fica até, na verdade, o número 10. É uma opinião do Petralha, né, velho? Petralha considera que técnico não faz tanta diferença assim, que técnico não é um fator tão desequilibrante. Eu discordo muito. Acho que técnico bom faz time ruim jogar e técnico ruim não faz time bom jogar, sabe? E o Atlético buscou várias apostas. Algumas apostas faziam mais sentido, como era o caso do Antônio Oliveira, que foi testado ali quase meia temporada como auxiliar do Paulo Autorio. O próprio Thiago Nunes, né? Foi testado ali no Campeonato Paranaense e tudo mais. Enquanto o Valentim chegou de uma maneira que nem a gente sabe como, nem a gente sabe o porquê. Então, acho que o Carilli, ele mostra que o investimento em treinador, ele dá uma resposta mais rápido, ele faz sentido, ele colabora com o momento do clube, sabe? Imagina, se chega um treinador, mais uma aposta aí, a gente demora a arrancar, demora a conseguir os resultados. Ia ser extremamente digestante no momento que o Atlético investe, investe bastante na sua equipe, né? Então, é pra parar pra pensar, se esse investimento pode e vai continuar a longo prazo, a gente precisa ter treinadores condizentes com essa filosofia, com esse momento do clube, com essa capacidade de investimento. Inclusive, o Carilli é um cara que eu adoraria ver num trabalho a longo prazo no Atlético, né? É muito importante a gente ter profissionais que não são pro momento, pra daqui a dois meses, pra daqui a três meses. São pra bastante tempo assim. Eu acho que o Carilli pode ser um desses personagens. Então, essa é a verdade número um. O Carilli vai mudar a visão do Atlético em relação aos treinadores. É importante você comentar aqui embaixo qual verdade você acredita mais, qual verdade você acredita menos. Número dois. O Atlético já passou da sequência mais complicada. Esse nicinho de Brasileirão aí foi foda. Porque o Atlético pegou São Paulo, fora de casa, Atlético Mineiro e Flamengo. Agora é hora de assumir a liderança. Passar no grupo na Libertadores, passar na Copa do Brasil e subir no Brasileirão. Então, missões que o Atlético tem total condição, né? Eu vou até abrir aqui, cara, a sequência de jogos do Atlético nas próximas partidas, assim, pra gente entender o que que tá vindo pela frente. Porque a gente enfrenta o Libertar, depois a gente vai até BH enfrentar o América Mineiro. E, se eu não me engano, depois é Fluminense, sabe? Então, são jogos assim... Aí, depois é The Strongest na Libertadores, fora de casa novamente. Então, três jogos seguidos, fora de casa, rapaziada. Loucura. Não que seja fácil, mas eu acho que... Pô, ganhando o Libertar fora de casa é extremamente acessível. Ganhando o América Mineiro fora de casa, extremamente acessível. Ganhado o The Strongest fora de casa. Esse jogo é mais complicado muito pelo fator altitude. Aí você tem Ceará e Tocantinópolis em casa. Dois jogos que eu acho que dá pra ganhar. Fluminense fora, Libertar em casa, Havaí em casa, Caracas em casa. Cuiabá fora, Santos em casa, Juventude fora. Aí, depois, volta a ter uma série de confrontos difíceis. Então, a gente tem, ó, Juventude, Santos, Cuiabá... Cara, mais de dez jogos, assim, que eu acho que o Atlético pode dar uma arrancada legal. Legal mesmo, assim. E ganhando jogos significativos, mano. De Libertade, Fluminense. Até mesmo do próprio Ceará, que é um time chato. Acho que o Atlético tem tudo aí pra fazer uma sequência bem maneira. E se estabilizar na temporada, né? Depois de um momento de muitos altos e baixos, o Atlético precisa se... Caraca, engasguei brabo aqui. O Atlético precisa se estabilizar na temporada. Verdade número três. A ambição dos grupos é um dos fatores pra acreditar numa sequência de vitórias. Por que eu tô falando isso? O Canobio, depois do jogo, ele falou o seguinte pra Nádia. Nosso objetivo sempre é ganhar, ganhar, ganhar e ganhar. Cara, é o tipo de declaração que pode ser clichê? É o tipo de declaração que pode ser clichê, obviamente. Mas é uma declaração que empolga o torcedor. Empolga quem acompanha o clube, sabe? É impossível você não ver um dos líderes técnicos desse elenco, um dos jogadores mais importantes do time, falar que o objetivo é ganhar, ganhar, ganhar e não ficar empolgado, mano. É lógico que empolga. É lógico que faz a gente acreditar que o time pode engrenar, que o time pode entregar ainda mais. O próprio Carilli fala ali, cara, eu ainda preciso melhorar, eu ainda preciso acertar algumas coisas. Então, o momento é legal, obviamente, três vitórias em dez dias. Mas pode melhorar, mano. É isso que eu tô tentando trazer. Pode melhorar. Número quatro. Enfrentar ou libertar fora de casa já é um bom teste, pensando na sequência da temporada e nas oitavas da Libertadores. Aquele famoso jogo de Libertadores, né, minha rapaziada? Aquele famoso jogo de Libertadores, aquele famoso... Se eu sair vivo desse vídeo... Se eu sair vivo desse vídeo, já é... Já vai ser um mérito. Pronto. Acho que agora a gente vai. Então, aquele famoso jogo catimbado no estádio tradicional, no estádio forte ali pra... Pra se disputar, tá ligado? Defensores del Chaco tem muita história. A gente não vai enfrentar o adversário mais tradicional do futebol paraguaio, né? O Olimpia, o Serro Portenho, tem mais história. Mas é um adversário chato que vem fazendo... Vem ganhando nome internacionalmente a cada temporada, sabe? Então, não seria um absurdo a gente pegar... Libertar nas oitavas de final, libertar em umas quartas de final de Libertadores, sabe? É da casca, cara. Você jogar fora de casa, você se adaptar ao contexto que não é ali, só a zona de conforto. Porque é muito confortável ir pros caras jogar na Arena Baixada. Mas jogar fora de casa, que seja no Defensores del Chaco, no Maracanã, no Independência, lá no estádio da Strongers... Todos são jogos muito difíceis. Então, você precisa criar essa casca. Eu acho que é um bom jogo pra iniciar esse momento de construir essa casca, construir essa personalidade da equipe, né? Número 5. O Bento tá agarrando muito melhor que o Santos. Eu acho que o Atlético foi certeiro na hora de vender o Santos, mano. Acho que o Atlético foi extremamente certeiro. O Santos é um ídolo. O Santos é um personagem gigante na história do Clube Atlético Paranaense. Ninguém vai apagar isso. Mas que o Bento entrou e assumiu essa vaga com toda a tranquilidade do mundo. Bom no jogo aéreo. Bom na saída do gol. Bom debaixo das traves. Bom em chute de média e longa distância. Extremamente ligado com o que o jogo tá acontecendo. O goleiro não pode ser disperso. E o Bento tá sempre um, dois segundos à frente ali do atacante. Então, acho que é um momento muito ideal, assim, pro Bento assumir esse gol. Acho que em algum momento, obviamente, vai oscilar. Mas, é... Cada vez mais maduro, cara. Eu vejo o Bento cada vez mais maduro, cada vez crescendo mais. Número 6. A versão do Pedro Henrique com o Matheus Chilipe é melhor que a versão do Pedro Henrique com o Thiago Heleno. Acho que isso não tem nem muita discussão, né, mano? Lembrar de como o Pedro Henrique tinha dificuldade pra construir. Lembrar dos deslizes defensivos mesmo que o Pedro Henrique acabava tendo ao lado do Thiago Heleno. Eu não sei se ele se sentia muito seguro ao lado do Thiago Heleno e acabava se tranquilizando demais. Mas eu vejo o Pedro Henrique mais forte, mais ligado, mais veloz. Muito bom pelo alto, sabe? Muito bom nos duelos individuais ao lado do Matheus Chilipe. Que é, pra mim, a melhor surpresa até agora da temporada do Atlético. Zagueiro firme, zagueiro rápido. É uma zaga de um nível muito bom, cara. É uma zaga de um nível muito bom mesmo, assim, os dois. Sabe? Acho que se o assunto é zagueiro, o Atlético tá muito bem servido. Número 7. Abner faz todo o lado esquerdo do Atlético funcionar da melhor maneira possível. Mesmo não avançando tanto, mesmo não chegando tanto na linha de fundo, eu vejo o Abner ali como uma engrenagem central pra gente ter uma boa partida do Vitinho. Já que o Abner tá a todo momento ativando o Vitinho. Sendo uma base pro Vitinho retornar, tocar, receber de novo. Oferece uma capacidade de diálogo muito boa pro Christian, sabe? Esses três, inclusive, são três jogadores que se entendem muito bem fora do vestiário. Então, naturalmente, a entrega dentro de campo é uma entrega de um nível maior, sabe? O Christian potencializa o Abner, o Abner potencializa o Christian, o Christian potencializa o Vitinho, o Vitinho potencializa todos, o Abner ajuda muito o Vitinho, enfim. Então, acho que é a engrenagem ali que faz as coisas andarem pelo lado esquerdo. É um organizador, é um cara que pensa muito o jogo. É um cara, assim, inteligente de uma maneira única, assim. Talvez até o Marlos seja um cara que se impressione com a capacidade de pensar do Abner. Procura soluções fácil, consegue essas soluções, chega bem na profundidade, trabalha bem por dentro, trabalha bem por fora, assim. É um lateral bem completo. E eu acho que ele vai somando as qualidades ali dos seus companheiros que atuam naquela faixa de campo. Mais um jogo que o Atlético precisa focar nesse lado direito, que parece ser o lado fraco da equipe do Libertar, que tem ali o Ivan Pires. Então, boa sorte ao Abninho. Número 8. Se melhorarem a marcação, Brian e Christian é uma dupla de volantes que vai parar no futebol europeu. Muito dinâmica, muito boa na transição. Sabe o que fazer com a bola, sabe inverter o jogo, sabe tirar o jogo da pressão. Eu acho que eles precisam, principalmente o Christian, melhorar mais na questão da pegada, no preenchimento de meio campo. Mas, com a bola no pé, são dois volantes muito bons, sabe. Muito bons mesmo. Batida de fora da área, chega na frente para construir, ter capacidade de diálogo boa ali para trabalhar junto com o Terans. Então, se os dois forem mantidos no tipo titular, acho que o Atlético tem o meio de menos pegada, mas tem o meio de mais técnica, sabe. E são dois jogadores de 21 anos, né. Então, não dá para não pensar numa possível venda desses dois jogadores num retorno financeiro, depois de levantarem a Libertadores com a camisa do furacão, quem sabe. Número 9, Marlos e Terans em grande fase, é o famoso tanto faz. Inclusive, está na hora de dar mais minutos para os dois juntos. Porque tem jogo que a gente pede o Marlos titular, tem jogo que a gente pede o Terans, mas, no final das contas, a gente não sabe quem está melhor, tá ligado. Então, a partir do momento que os dois estão voando, bota os dois juntos, sabe. Bota meia hora, 35 minutos dos dois juntos e vê como funciona. Talvez o Terans chegando mais um pouquinho, o Marlos organizando mais, mas a fase dos dois é muito boa, o Terans faz um jogo excelente contra o Flamengo, cara, excelente mesmo. O Marlos vem de um jogasse contra o Tocantinópolis, então, acho que é privar o torcedor do entretenimento ficar botando só um outro. Bota mais um minutinho dos dois, sabe. Ao invés de botar um atacante, ao invés de botar um cara ali para ficar disputando com os zagueiros. Criou uma confusão na cabeça da zaga adversária, cara. Tira a referência, faz Marlos e Terans se entenderem. Tenho certeza que vão se entender, jogador bom se entende, jogador bom se entende. Então, abre o Vitinho do outro, de um lado, abre o Canóbio do outro, tá ligado. E você bota Marlos e Terans por dentro, flutuando, os dois invertendo, se encontrando, sabe. Trabalhando bem essa bola, finalizando de média e longa distância, entrando na área, trabalhando bem em transição. Acho que ia ser muito legal de se ver. E número 10, para a gente encerrar. Serino está bem, mas gostaria de ver o Vitor Bueno jogando mais à frente. O Vitor Bueno é aquele cara que faz por onde merecer mais minutos, mas o Canóbio é muito absoluto ali, né. O Canóbio acaba sendo muito único nesse time do Atlético. Então, fica difícil pensar um contexto que o Canóbio não seja titular ou que o Canóbio saia do time. Mas já que o Vitor não tem essa brecha na direita, bota ele um pouquinho mais à frente. Tem jogo que mais vale botar o Vitor Bueno flutuando, trabalhando, voltando, sendo até em algumas vezes mais um meia, sem referência mesmo, do que forçar uma barra com o Cirino, forçar uma barra com o Pablo. Não acho que seja o caso. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Obrigado pela moral de ser. Forte abraço. Daqui a pouquinho começa a live, hein. Valeu, valeu, valeu.